Eita rapaz, olha o tanto de porco ali, será que eu consigo acertar algum? Minha nossa senhora, o pai é ruim de tiro, hein? É muito difícil de mirar, véi. É bem difícil mesmo. Opa, respeita. Tentei mais um ali. Eu só não sei como faz o helicóptero mais rápido. Opa, do lado. Vamos tentar esse mais brancão. Mais um, o borso. Mais um, tem que respeitar, né, véi? Recarregado. Errei. Vou tentar pegar esse último aqui. Caramba, mas tá num Ronaldinho, enfim, de branco mesmo. Quase o quarto, não deu. Dois segundos. Não deu.